O Grêmio, a dúvida para o Renato ainda segue entre o Matheus Biteco e o Zé Roberto, né? Ou existe uma definição? Gente, tá bem. Estou falando para nós, né? Isso está sendo tratado. Mas será que tem essa dúvida? Por qual motivo o Renato manteria o Matheus Biteco se o Matheus Biteco jogou fora de casa, não deu certo, mudou a concepção do meio campo e agora vai ser em casa, precisa chegar mais. É óbvio que vai jogar o Zé Roberto. E eu quero lembrar que no jogo contra o Santos, né, que o Zé Roberto não jogou e havia uma expectativa de que ele pudesse voltar a ficar à disposição no jogo contra o Santos. E eu já tinha informação lá em São Paulo de que havia uma preocupação para cuidar um pouco mais do Zé Roberto, um jogador que nunca teve uma lesão muscular, para cuidar um pouco mais dele, para ele ter uma recuperação um pouco mais tranquila. O Renato não disse isso na entrevista coletiva após o jogo contra o Goiás. Pelo contrário, o Zé Roberto disse que está pronto para voltar a jogar. Só que eu acho que há uma avaliação interna de membros da comissão técnica e da área de preparação física de que o Zé ainda não teria condições de jogar contra o Goiás nos 90 minutos. Tem uma cautela. Então, talvez agora para a portuguesa ele tenha essa condição. Para mim é simples assim. Se o Renato quiser bater de frente com a pressão da torcida, ele vai fazer o que ele disse na entrevista. Vai manter a sua convicção. Vai botar três volantes que o Zé Roberto reserva. Se ele estiver preocupado com a repercussão disso, porque se ele não colocar o Zé Roberto e a coisa iniciar ruim, ele vai sofrer as consequências. Ele não pode se dar conta que errou? Tu acha que ele pode escalar o Zé Roberto só por causa da pressão? O Renato não pode disso. O Renato não acha que errou. O Renato sabe que errou, Ribeiro. O Renato tem que se lembrar que o Zé Roberto foi volante em quase todos os times. Mas ele não... E, aliás, é um jogador que pode compor muito bem aquele lado esquerdo, porque começou como lateral esquerdo. O Ribeiro vai dizer que o Zé Roberto não tem a questão, a condição física para fazer essa função. Tem, tem a condição física. Mais do que qualquer outro. O Renato, mais do que o Matheus Biteco, por exemplo. O Renato colocou o Matheus Biteco, que é da mesma posição do Souza, colocou o Matheus Biteco para chegar pelo lado esquerdo entrando da área. Esse foi o erro. E o Matheus Biteco não sabe fazer isso. O Renato viu que errou. É claro que ele viu que errou. Ele vai botar para fazer isso. Quem sabe fazer isso? Porque o Zé Roberto... O Zé Roberto não vai atrapalhar, né? Eu só quero lembrar... Pode, tem a ganhar. Pode, tem a ganhar o time do Zé Roberto. Só vou lembrar para vocês que é diferente você... De trás ir para frente do que da frente vir para trás. É diferente. O Zé Roberto foi de trás para frente a vida inteira, Ribeiro. O Zé Roberto foi o jogador que faz isso a vida inteira. O Zé Roberto foi um terceiro jogador de meio campo, de muita movimentação que chega na frente. Não faz mais há quanto tempo. Ah, ainda é. O Zé Roberto é a melhor condição física do grupo do Grêmio, com 40 anos de idade, Ribeiro. Isso é um dado científico. Não é a característica do jogador. Eu não estou discutindo a parte física. A característica dele é essa. Ele vai do meio para frente. Agora é eu que não aguento mais. É difícil de entender. Calma. 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 A CIDADE NO BRASIL